Boa noite galera, que alegria estarmos juntos em mais uma terça-feira, terça-feira de PHN pela TV Canção Nova Como você já percebeu, estou aqui com vocês, Emmanuel Stenion da comunidade, missionário da comunidade Canção Nova E estaremos juntos, não estou sozinho, estou com o Ministério de Música Canção Nova, no Teclado Biscuit, no Jonas Pá na guitarra O nosso querido Felipe no contrabaixo, o Rogério na bateria e o Fabinho no sax, e claro ali na bancada o nosso querido Tiba Que vai estar sempre interagindo conosco, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor É uma alegria estarmos juntos então, nesse PHN, nesse dia e nessa terça-feira Nós vamos conversar hoje com um jovem, posso dizer assim, que já é missionário E que há 17 anos iniciou um trabalho de evangelização, inspirado pelo Espírito Santo e motivado a encontrar Jesus no pobre, na pessoa do pobre Ele fez um trabalho maravilhoso pelas ruas da sua cidade, nós vamos conhecer toda essa história de evangelização De encontro com Deus, de encontro com o próprio Jesus na pessoa do pobre Nós vamos conversar daqui a pouco com o Edwin, tem muita coisa, não é isso, Tiba? Tá bom, você já descreveu todo o PHN hoje Ficou pra mim de dar o telefone dele, brincadeira aqui, brincadeira Mas o Edwin Costa é quase um Kevin Costner, né? Adaptando assim, é o Kevin Costner no Brasil A história desse jovem é fenomenal, é incrível Ele se encontra com Deus, assim, num grupo de oração Nunca foi do mundo, né? Ao contrário de muitos testemunhos que a gente ouviu aqui Ele não tem arma, usou droga, se perdeu, matou 20 Não, a história dele é incrível por causa desse outro lado Ele, em Deus, ele se descobriu um instrumento de Deus Pra alcançar aqueles que mais precisavam, nas ruas Então a obra Lumen aconteceu Essa obra tem em vários lugares, em outros estados Ela tem um trabalho de resgate Não só o Edwin vai vir cá falar dessa obra Mas também ele vai trazer aqui, neste palco Testemunhas de jovens, de outras pessoas que foram resgatadas nas ruas E que hoje buscam outros que estão nas ruas Você simplesmente não pode perder o PHN de hoje, tá demais É isso aí, você não pode perder Nós já queremos começar o nosso programa Então, clamando sobre nós, o Espírito Santo É Ele que vem nos conduzir É Ele que conduz a nossa vida Que Ele possa entrar agora na sua casa Junto com essa canção Vamos lá Vem, vem, vem Santo Espírito de Deus Tocar os corações com Teu poder Vem saciar a nossa sede do céu Oh, vem, vem Santo Espírito de Deus Orar em nosso favor Com Teu poder Nos convencer Da verdade e da vontade de Deus Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche os vazios Que há em nós Vem, vem Santo Espírito Santo Você pode agir o seu braço E dizer, sopra Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche os vazios Que há em nós Viremos ser Deus Vem, vem, vem Santo Espírito de Deus Tocar os corações com Teu poder Vem saciar a nossa sede do céu Oh, vem, vem Santo Espírito de Deus Orar em nosso favor Com Teu poder Nos convencer Da verdade e da vontade de Deus Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche os vazios Que há em nós Sopra neste lugar Pede, meu irmão Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche os vazios Preenche os vazios Que há em nós Iremos ser Deus Iremos ser Deus Iremos ser Deus Sopra neste lugar Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor De novo Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Vamos chamar isso Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Mais uma vez Sopra neste lugar Isso Continua aí Porque nós queremos realmente Pedir essa graça ao Senhor No início deste programa P.H.M Que Ele sobe sobre as nossas casas O Espírito Santo Que Ele sobe sobre os nossos lares Sobre onde a TV Canção Nova Está nesta hora sintonizada Sobre o Espírito, Senhor Levantando aqueles que estão caídos Reerguendo aqueles que estão fracos Ressuscitando aqueles que estão mortos pelo pecado Nós clamamos Sopra, Senhor O Teu Espírito Sopra, Sopra Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche Preenche os vazios Que há em nós Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito, Senhor Preenche os vazios Que há em nós Queremos ser Teus Queremos ser Teus Amém Começamos um pouco diferente talvez o programa hoje Rezando dessa maneira Porque é somente pela oração Pela força do Espírito É que nós podemos combater as tentações Que nós sofremos todos os dias Já que estamos no programa PHN Eis a fórmula Já no início do programa de hoje Já estamos dando a fórmula O recado A herança de Deus para nós O Espírito Santo de Deus Agindo em nossas vidas Ele nos transforma Música boa, Samuel Samuel Ferreira É isso aí Para o Fábio de Mela É isso aí Confundem mesmo Mas não se enganem Eu sou o Tiba Mas você Canta essa música É de algum CD Correto? Isso Porque tem gente assim Que música boa Está em casa Estou adivinhando Não é na verdade Música boa Como é que eu faço para adquirir? Como é que faz? Como é que faz? Pergunta aí primeiro 123862600 Essa música faz parte desse CD aqui É isso que eu ia falar Forte e Santo Esse número aí Esse número que você ia falar Mas também pode acessar por outro lugar Loja.cansanova.com É Você pode acessar lá E pegar esse CD Mas também todos os produtos da Cansanova Eu fiz questão de vir com essa camisa Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso Que é o tempo da Páscoa E nós queremos com a nossa veste também Declarar que Jesus ressuscitou Então você pode adquirir os nossos produtos de evangelização Na certeza de que você vai estar vestindo Aquilo que evangeliza as pessoas Está certo? Se quiser adquirir essa aqui Você entra no meu WhatsApp Que eu estou vendendo também Mentira, brincadeira Bom, vamos receber então aqui o nosso querido Edwin Vem para cá irmão Deus abençoe Seja bem-vindo aqui Música 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 Estamos hoje aqui Como o Tiba já muito bem falou Ele que hoje faz parte dessa missão Lumen Nós vamos entender o que é isto Essa palavra Lumen Mas primeiro Seja bem-vindo mais uma vez Que bom ter você aqui no PHN Na Canção Nova Fiquei sabendo que você já veio para a Fecha da Misericórdia Já aproveitou, né? Ficou aqui esses dias Você Edwin Costa É da onde? Qual a cidade? Eu sou de Fortaleza É... Uma grande alegria Manuel estar aqui com vocês A Canção Nova Que é uma grande responsável Por tudo que a obra Lumen viveu Uma grande responsável Pela nossa formação Pela nossa espiritualidade Nós somos frutos também Do sim de vocês Obrigado, obrigado E você hoje está com quantos anos? 32 32 É uma criança É uma criança É o mais novo entre nós aqui, Tiba? É pouca coisa Mas é ainda Só não é mais novo que o Fabinho O Fabinho deve ter seus 22 27 27 Está conservado, garoto Agora o mais... Mas depois dele Eu acho que é você, mano É, isso mesmo Mas olha E há quanto tempo já nessa missão? 17 anos Começou cedo Como é que foi isso? Exatamente A obra Lumen Ela foi fundada em 89 Por jovens lá em Fortaleza Que concluíam o seu curso de Crisma E em 99 Eu, minha esposa E vários outros A gente entrava na obra Lumen Há 17 anos atrás E iniciávamos a ação social da obra Lumen Foi da onde culminou Vários projetos Em outras missões Em outras cidades Em outros estados Onde culminou Vários projetos que existem hoje Também em Fortaleza Centros sociais A nossa Casa São Francisco De acolhida Para os irmãos de rua E foi justamente nessa época, Manoel Que a gente foi descobrindo no Lumen Que nós não éramos um grupo de jovens Mas que havia Uma vocação Havia um carisma Que ia ser luz para o mundo A gente encontra O mais profundo Daquilo que nós Fomos criados para ser Quando a gente sai de si Para ir ao encontro do outro Especialmente aquele que mais sofre Seja materialmente Ou espiritualmente São as obras de misericórdia Corporais e espirituais Como o Papa Francisco Nos convoca a viver E tudo começou A ação social Como você perguntava Pelo desejo De estar com Jesus Inflamados ali Por aquela experiência Daquele primeiro amor com Deus Nós queríamos estar com Jesus E quando nós descobrimos A verdade evangélica De Mateus 25 Onde ele instituiu A presença dele Naqueles que mais sofrem Os mais injustiçados Nos mais esquecidos Nos mais abandonados Nós descobrimos ali Um tesouro preciosíssimo Que era Cristo ali Então a gente Viu a possibilidade De amenizar os sofrimentos De Deus E a oportunidade De estar com ele De ser olhado por Jesus De olhar para Jesus Não apenas como uma representação Mas o próprio Cristo ali Encarnado Que olhava para nós E a gente sentia aquele olhar Que penetrava a alma O coração Que sorria Que abraçava Que beijava Como o próprio Francisco fala Se você deseja Tocar em Cristo Toque nas carnes Toque nas chagas de Jesus Que você encontra Nos irmãos famintos Nos doentes Nos enfermos Como Francisco Beijou no leproso Aquela experiência Que Francisco teve Com o leproso É a mesma Que a gente ia tendo ali De encontrar De saber Que é o próprio Jesus Francisco Coloca nos escritos dele Que aquele momento Foi o momento Que ele se sentia Mais livre Mais feliz Justamente Porque ele sabia Que era a pessoa De Jesus ali E porque ele estava Vivendo mais profundo Daquilo que o ser humano Foi criado para ser Amar Amar aquele que ninguém Quer amar Aquele que é mais excluído Que é mais rejeitado Onde mais está A pessoa encarnada De Jesus Cristo Eu aproveito Com a sua permissão Até de falar para você Que está em casa Numa situação de dor Agora Talvez seja esse leproso Com as suas feridas Com as suas dores Doente Enfermo Em casa Ou se sentindo traído Traída Se sentindo abandonado Talvez às vezes Até por Deus Saiba Tenha certeza agora Que Jesus Não apenas se sensibiliza Com o seu sofrimento Mas ele se encarna em você Você não está sozinho Cristo está encarnado Sentindo a sua dor Na sua própria carne Sentindo a dor Da sua alma agora Eu queria voltar aqui Na questão De que A obra já tinha começado Em 89 A partir de um grupo De jovens Então Pelo que você me diz Eu quero que você Me confirme isso Ou você me conte O que aconteceu Nós temos sempre Temos um Acrisma Na nossa igreja E geralmente Começamos um grupo De jovens A partir daquela acrisma Ingressamos um grupo De jovens E nesse caso Vocês iniciaram A partir de um grupo De jovens Algo concreto É isso mesmo? Já tinham cinco grupos De jovens Em 89 Esses jovens Eles começaram um grupo E foram começando Outros grupos Em outras paróquias Em outros colégios Quando nós entramos Eram cinco grupos De jovens E a partir dali A gente foi Descobrindo Que tinha um carisma A partir do momento Os projetos foram Crescendo Foram surgindo A gente foi Percebendo Que havia Algo a mais No momento Que a gente Ia tendo Essa experiência E a gente Ia vendo ali Não porque Nos disseram Nem mesmo Porque a bíblia Nos disse Ou porque a igreja Nos disse Naquele momento Mas porque Nós vimos Foi com os nossos olhos Que a gente Viu que Jesus Encarnou naquele irmão Foi com a nossa mão Que nós tocamos Ali naquela realidade Então a partir dali Como que Deus Ele é capaz De fazer isso? Como que Deus Pode ser tão misericórdia A esse ponto De trazer para si Toda a dor Então ali A gente ia se apaixonando Mais e mais e mais Por esse Jesus E querendo nos consumir Mais e mais por ele Quando você fala Consumir O que é isso? O que é concreto Que vocês faziam? Vocês enxergavam ali Vocês eram jovens Que percebiam Essas experiências Com Deus Mas o que é que De concreto Vocês enxergavam? Porque você Está falando De ações sociais Concretas Não de uma De um grupo de oração Mas de algo concreto De auxílio De distribuir roupas O que é que Você fala Dessa experiência? A princípio A gente queria estar ali Com Jesus Abandonado no pobre Mas quando a gente Foi vendo a realidade Quando a gente Foi vendo a situação Quando você imagina Se a sua mãe Fosse aquela moradora De rua Se ela tivesse jogada Ali naquela praça Em meio aos ratos Às baratas Qual seria a sua reação Diante daquilo? E sendo Cristo Como seria a sua reação? Se a gente Não permitiria Que a nossa mãe Estivesse ali E se o Deus Estivesse ali O seu Deus Estivesse ali Então a gente Percebeu Que precisávamos Criar meios eficazes De transformação Meios eficazes De recuperação Meios eficazes De prevenção Para aquelas crianças Que a gente Ia adentrando Nas favelas Nas comunidades carentes Onde a gente Pudesse realmente Resgatar Uma criança Que tinha tudo Para entrar nas drogas Tudo para entrar Na criminalidade Não, não apenas Visitar ela Mas o consumir Entra aí Em você No dia a dia Criar meios Criar oportunidades Fomos conversar Com o nosso bispo Nessa época Há uns 15 anos atrás Para partilhar Daquilo que estava acontecendo E ele nos abençoou Dom José Antônio E nos disse Algumas coisas Que a gente trouxe Até hoje Que foi muito importante Para o crescimento Para a solidificação Dessa história Dos projetos Que foram surgindo Das missões Ele nos pedia Para sermos Eucaristia Para o mundo E a gente Foi confirmando isso Porque a gente Ia percebendo Que a humanidade Que os irmãos Em situação de rua Que os enfermos Que os dependentes químicos Que as crianças Os adolescentes Enfim Eles não precisavam Do nosso amor Eles não precisavam De nós Eles precisavam Do amor de Deus Então quanto mais Nós nos enchêssemos Da eucaristia Quanto mais Tivéssemos um coração Eucarístico Mais Poderíamos realizar A nossa missão Aconteceu alguma coisa Assim de especial Específico Que despertou vocês Assim Algo concreto Um fato Sim Nessa mesma conversa Dom José nos disse Tragam esse carisma Para dentro Da igreja Para dentro Das paróquias A igreja Precisa desse carisma E a igreja Que nos lançou Esse desafio Ela nos respondeu Concretamente Através de muitos Convites Que vieram Dos nossos paróquios Para a gente iniciar Os projetos sociais E de evangelização Que hoje já são Mais de 30 Mas eles falavam assim Trabalhem com as pessoas De rua Isso É porque cada paróquia Cada área pastoral Ela Na grande maioria das vezes Ela tem uma área ali Mais necessitada Ela tem uma comunidade Carente Ela tem um grande Número de moradores De rua Ela tem uma realidade Que precisa ali De uma obra De misericórdia Mais efetiva E os nossos paróquios Foram nos identificando Com esse carisma Com essa missão Com esse chamado E mas assim Partia Vocês viam Aquelas pessoas na rua Porque vocês poderiam Estou perguntando Porque vocês poderiam Fazer várias outras obras Inclusive sociais Vocês poderiam cuidar Sei lá De crianças De orfanatos Enfim Pessoas Com cesta básica Ajudando famílias Ensinando artesanato Enfim Mas vocês optaram Por trabalhar Por pessoas de rua São várias realidades Na verdade Que nós Mas a primeira Primeira ação A primeira foi A primeira foi Da pessoa de rua Exato Foi A primeira foi Começou com o projeto Jesus nas ruas Que hoje culminou Na casa São Francisco Onde a gente Deus tem resgatado Em torno de 200 irmãos Das ruas Todos os anos Esse ano A gente já Encaminhou para as clínicas Mais de 50 Irmãos em situação de rua Onde a gente vai Através de um acompanhamento Eles vão buscando O almoço O café da manhã Lava roupa Mas lá Eles tem uma experiência Pessoal Com Jesus E a partir dali Começa Uma transformação Uma vida nova Depois vieram As comunidades Nós estamos em Fortaleza Em 17 comunidades carentes Que depois foi se expandindo Também para outras cidades A gente está no Rio de Janeiro Em Brasília João Pessoa Salvador E iniciando em Natal Olhou para mim Porque eu sou de Natal Agora eu quero saber O que Fortaleza tem Que eu não tenho O que ele tem Que eu não tenho Eu falo em relação Ao resto do Brasil Fortaleza tem algo especial Porque São muitas comunidades Muitos trabalhos Que surgem em Fortaleza Você sabe que lá Existe um grande evento Chamado Queremos Deus Nesses dias eu fiquei sabendo Nesse grande evento Que o Monsenhor Jonas Abib Ele ia Há muitos anos atrás Houve uma profecia Se não me engano Há uns 25 anos atrás Ou mais Onde ele falava Que Deus suscitaria Ali naquela cidade Um celeiro De comunidades Então Não estou dizendo Que foi somente Essa profecia Do Padre Jonas Mas que Que Deus realmente Escolheu Porque como você falou Muitas comunidades Muitas comunidades ali Comunidade de recado Comunidade de Shalom E tantas outras De renome nacional A face de Cristo E tantos outros projetos E como hoje Já tive a oportunidade De ir várias vezes A comunidade de Canção Nova De Fortaleza E perceber Que é de fato Um grande celeiro De evangelização Mas ao mesmo tempo Não se esgota Ou seja Há campo de missão É bonito perceber isso Que ao mesmo tempo Que existe Uma grande quantidade De comunidades De trabalhos sociais Mas existe Uma grande comunidade De pessoas Necessitadas disso A Mestre vai ser Sempre maior Sempre maior Agora Edwin Me fala uma coisa O que é que vocês Compreendem hoje Como esta ação social Dentro da Igreja Católica O que é Como vocês se encaixam Hoje Como um todo Vocês falaram Das comunidades Das pastorais E qual é o papel Hoje Da ação social Lumen Da obra social Lumen Na Igreja Católica Principalmente Da diocese De Fortaleza Além de estar Unido às paróquias Com esse trabalho Pastoral De ir Até o encontro De ir ali Na periferia A gente também Tem a missão De estimular A solidariedade Nossa palavra Fundante É assim Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que ele Vendo as vossas Boas obras Glorifique o Pai Que está nos céus O grande inspirador De tudo isso O grande idealizador É o próprio Deus Então A gente vai mostrando Isso para as pessoas O desejo Que ele tem O Papa Francisco Bento XVI Já colocava tanto A uma grande problemática Do relativismo Da indiferença Das pessoas Cada vez mais Egocêntricas Voltadas para si mesmo Então A gente vai Estimulando Na obra Lumen Hoje nós somos 1.300 membros Engajados Efetivos Que participam Dos grupos Que participam Da comunidade Fora outros voluntários Então todas essas pessoas É muita gente 1.300 membros É muito grande Mas isso é Vocês têm Formações semanais Você tem encontros Ou são pessoas Que trabalham Em outros pastorais São pessoas Que têm vínculos Apenas na obra Como é que essas pessoas Estão empregadas Dentro do projeto Todas essas 1.300 Elas participam De grupos De oração semanais E de outras atividades A grande maioria Engajada Em ministérios Nos projetos Mas todas elas Com o mesmo carisma Com o mesmo ideal Com o mesmo chamado Algumas mais diretamente Ali Junto aos pobres Junto às comunidades Junto às casas de acolhimento E outros Em outras estruturas Da comunidade Mas que Se não fossem eles Nada disso Estaria acontecendo A gente tem a oportunidade De estar na ponta De estar tocando Ali nas chagas De Jesus Mas por trás A gente tem muitas pessoas Também cuidando do todo Estão todas Com esse ideal Então assim Você proporcionar Para todas essas pessoas Essa experiência viva Concreta Real Com a pessoa De Jesus Cristo No pobre No mais abandonado Dentro de si É um grande chamado E convocar as pessoas Como o Papa Francisco Tem colocado A gente tem sido Um pouco desse sinal De convite De convidar as pessoas Não como uma Até pelo testemunho Exato Pelo incentivo A gente vê Isso Partindo de um jovem Leigo É muito interessante Não é Tiba? Porque Nós temos aí A grande Quando a gente vê Falar de pobre De acolher O marginalizado De beijar a Jesus É algo recente Nós nos recordamos Primeiramente Em Mata Tereza de Calcutá Que graças a Deus No próximo dia 4 de setembro Se não me engano Vai ser canonizada Pelo Papa Francisco Com a graça de Deus Ela que viveu Essa experiência Quem pode ler Alguns escritos dela Ou até mesmo Assistir alguns documentários Ou filmes Pode ver a beleza Que é Que a Mata Tereza Ela trouxe Justamente Nesse Jesus Que estava ali Dentro dos pobres Né? E Aqui no Brasil De forma muito concreta E muito próxima A irmã Dulce Nós tivemos aí também Eu já estive lá Na obra social Da irmã Dulce Lá em Salvador Tivemos há pouco tempo O lançamento De um belíssimo filme Sobre a irmã Dulce E é bacana ver isso Essa obra social Acontecer Através de religiosos Mas através de leigos Né? De casados De pessoas De jovens Então O que de fruto Vocês já colheram Nesse tempo De obra social Lá na diocese De Fortaleza Você falou da irmã Dulce Eu lembrei de uma frase dela Quando ela diz Se Deus está nos pobres Nunca é demais O que fazemos por eles E é exatamente Essa É essa inspiração Lá em Fortaleza Manuel Nós estamos Nessas 17 comunidades A gente trabalha Com os surdos Com os idosos Com os enfermos São diversas realidades A Casa São Francisco Que acolhe Os moradores de rua Nós temos Dois centros sociais Um deles Que fica Na Praia do Futuro A gente tem Mais de 50 atividades As crianças Elas têm Ali a oportunidade De ter Diversas atividades De esporte De lazer De cultura Atividades educativas Atividades de evangelização Onde a gente vai Desde a infância Da adolescência Criando meios Para que o caráter dela A personalidade dela Seja formada Com princípios cristãos E com os moradores De rua também Eles vão sendo Acompanhados Depois que a gente Interna ele Numa clínica de recuperação A gente vai acompanhando Para depois Inserir no mercado De trabalho Vem um curso Profissionalizante Então é um resgate Uma missão completa Total É um trabalho De evangelização Mas assim Não é dar só o peixe É dar o peixe Mata a fome Daquele momento Mas ensina a pescar Sim E para nós A gente não tem palavras Para descrever A alegria de ver isso De você ver um irmão Que chega lá Completamente desfigurado Travestis de rua Que por um real Fazem programas Fazem programas com outros moradores De rua Para juntar os cinco E correr para uma boca Para comprar uma pedra de crack Ele chegar na nossa casa Nessa situação E a partir de uma experiência Com Deus Ele voltar na casa Com barba Com a camisa social Trabalhando Então assim A gente não tem palavras Para descrever O que é acompanhar tudo isso O que é acompanhar Uma criança Que já estava entrando Ali na criminalidade Já estava entrando Nas drogas Mas a gente conseguiu Pegar antes Inserindo em tantas atividades Que são oferecidas Evangelizando Inserindo os sacramentos Na vida dessa criança Amando essa criança Amando esse adolescente São experiências Que Inexplicáveis E o mais importante de tudo É saber que a gente Está dando o paraíso Para elas É saber que Muito mais até do que Ser resgatado das drogas Do álcool Da criminalidade Da prostituição Das ruas A gente está dando Deus Ele está se enchendo de Deus Porque um dia Ele pode perder aquele emprego Mas Deus É algo que Nada vai Nada pode tomar dele Olha que bonito Gente Nós estamos aqui Partilhando com o Edwin Você que está chegando agora Pela TV Canção Nova Seja bem-vindo Estamos partilhando Sobre a beleza De uma missão Que já tem Mais de 17 anos Desde 89 Na realidade Vamos colocar assim Ele faz parte A mais de 17 anos Que tem como grande foco Trabalhar e resgatar A integridade do homem A dignidade Da pessoa humana Na sua espiritualidade Na sua mente Também no seu físico E são tantos testemunhos Que nós já estamos Podendo tocar Já que são São 1.300 membros Pessoas que foram Resgatadas também Eu digo Não talvez Das drogas Não talvez De uma vida De rua Mas talvez De uma Indiferença De evangelização E que por esse Testemunho De vocês Fomos resgatados E hoje fazem parte Dessa obra Mas Dentre alguns Daqueles que vocês Já tiveram a oportunidade De ver Como você mesmo Descreveu agora Entrar na casa Drogado Ferido Machucado Como aquele filho pródigo No fundo do poço Mas vocês tiveram a oportunidade De ver Nesse acompanhamento Resgatado Empregado Dignificado Com a sua identidade Restaurada Nós temos aqui E nós vamos começar agora Eu quero receber Aqui com alegria A Cleone da Silva Ela é uma das pessoas Seja bem-vinda Querida Aqui no nosso programa Lá de Fortaleza Pode sentar Ela fez parte Desse projeto Como é que você Conheceu a Cleone A primeira comunidade Que o Lumen Se inseriu Há 16 anos Atrás Foi a comunidade 31 de Março Hoje Dom Helder Câmara Muitos Inclusive Estão assistindo Um abraço Para todos A gente encontrou A Cleone Nessa comunidade A gente tinha 16 anos Na época E nós encontramos A Cleone Que já fazia trabalho Já se consumia Nessa comunidade E foi ali O nosso elo Naquele momento Hoje é uma liderança Na comunidade Faz parte do Lumen Já desde Daquele momento E vai falar um pouquinho Isso mesmo Cleone Então bem-vinda Obrigada Eu fico muito feliz Que alegria Poder partilhar Com você aqui Então Você ainda hoje Mora nessa comunidade carente Mora Faz um trabalho Então fala para nós Qual é essa experiência De tanto tempo já E ainda permanecer Nesse lugar Para resgatar Tantas pessoas Necessitadas ainda Vou contar um pouquinho Do começo da história Por favor Moro numa comunidade carente Cresci Na violência Prostituição As drogas Vi muitos Colegas meus Sendo assassinados Por conta da droga E assim Minha primeira inspiração Para ser voluntária Foi minha mãe Ela foi a minha primeira catequista Foi a pessoa que me Me introduziu no mundo Da ação social Do voluntariado E assim Com ela eu aprendi muita coisa Depois dela vieram As irmãs O padre Martim O padre Eduardo E sempre eu tinha esse desejo E nunca saiu de mim Esse desejo De continuar ajudando o irmão Na verdade assim Quando eu procurava ajudar Por que eu procurava ajudar? Porque quando eu ajudava Eu via a felicidade No olhar do meu irmão Que naquele momento Eu não via a pessoa ali Desprezada Ou marginalizada Mas eu via Jesus E isso me fazia bem E me faz bem ainda E o que é que você mais Identificou nessa comunidade Como nessa cidade concreta Para você fazer esse trabalho? O que eu me identifico E o que eu identifiquei Foi as crianças Eu trabalho no projeto No centro social Sou coordenadora Mas eu digo que eu não sou coordenadora Eu sou colaboradora Assim como os outros voluntários E assim O que eu via neles Era a questão assim Porque assim Os pais estavam envolvidos na droga As mães estavam envolvidas Com os problemas dos pais Muitas vezes também estavam nas drogas Os avós que criavam Mas já tinham dificuldade De criar aquelas crianças E eu vi o sofrimento deles Então ali eu comecei a ver assim Eu criança Mas eu já queria ajudar outra criança Que estava sofrendo Então você ainda era jovem Quando percebeu Que havia essa necessidade Olha que bacana, não é, Tiba? Já tinha um encontro com Deus, Cleone? Ou não? Você já participava da igreja? Minha mãe sempre Uma pessoa muito religiosa Minha mãe sempre foi muito religiosa Então ela sempre procurou Levar a gente para a igreja Mesmo com todo o sofrimento dela Porque meu pai era alcoólatra Mas ela sempre levou a gente Para a igreja Sempre buscou Levar a gente nos caminhos Mesmo religiosos Legal Isso é interessante, não é, Tiba? Que às vezes a gente para Edwin e todos aqui Você que está em casa nos acompanhando Você partilhou rapidamente Seu pai vivia uma situação difícil Mas a sua mãe fortalecia na fé E você pôde ser educado Ao mesmo tempo via o sofrimento Do seu pai e da sua mãe Mas teve a oportunidade De escolher o caminho a seguir Talvez muitas pessoas ingressam Nesse caminho desvirtuado Porque muitas vezes Não tem a força, a coragem De optar por aquilo que é correto É porque ela tinha as duas oportunidades Exatamente, é isso Ela estava em um lugar violento Uma situação onde tinha crime Onde tinha prostituição Tinha droga Tinha muitas coisas ruins Que ela poderia falar assim Eu quero fazer parte disso Ela estava em um ambiente Onde proporcionava isso Mas ela fez a escolha pelo bem Ela poderia chegar aos 15 anos de idade Se vocês falam assim Não quero nada disso Que a minha mãe quer para mim Eu não quero seguir esse caminho Mas ela não fez isso Exato E quantas vezes a gente está cercado Por situações assim Não é porque você está lá Numa favela Numa comunidade carente Está numa situação social de risco Que você está condicionado A viver aquela realidade Você pode dar uma resposta Eu estou falando A realidade negativa que existe ali dentro Porque existe muita coisa boa também Claro E muito valor Mas você não está condicionado A viver O negativo que te cerca ali em volta Você pode dar uma resposta diferente Assim também na sua escola Seus amigos estão envolvidos com drogas Com prostituição São aqueles que você convive Mas você pode dar uma resposta diferente Você está no seu trabalho Envolto em situações de corrupção Propostas Você só precisa ficar quieto Você só precisa assinar isso aqui Aí não vai acontecer nada E tal Você deixa se envolver Para aquela situação Ou você dá uma resposta diferente Pegar N hoje Está chamando a gente Para dar uma resposta diferente É verdade E é interessante Que enquanto você partilhava Me vinha a frase De Mário Tereza de Calcutá Que ela diz O amor que eu dou É o amor que me cura Então, às vezes Quando nós Enxergamos esta realidade De querer ajudar As outras pessoas Nós vamos sendo curados Pelo próprio Senhor Então, você não parou Naquilo que poderia ser Como muito bem colocou o Tiba agora Todo o ambiente propício Para você se desviar E ser mais uma Como aquelas crianças Não Ao contrário Ao doar amor Para aquelas pessoas Você foi sendo curada Resgatada Fortalecida E hoje resgata outras E hoje resgatando ainda Como diz o Edwin O Edwin é líder Exatamente Agora me diz uma coisa O que é que faz você Permanecer nesse caminho ainda? É assim A gente tem uma frase Na obra Que é ser feliz Fazendo o outro feliz E isso ainda Eu tenho muito Muito ativamente No meu coração Porque quando Eu Não me basta Ter aquela felicidade De ter os bens materiais Se eu vejo Meu irmão sofrendo Ali do lado Minha casa É uma casa Que está sempre aberta Eu trabalho Sou agente comunitário De saúde Na prefeitura de Fortaleza Mas eu venho em casa Almoçar Meio dia Sempre eu venho Por quê? Porque às vezes Eu sei que tem Algumas crianças Que estão precisando comer E quando eu chego em casa Eu faço algo bem rápido Porque sempre tem alguém Pedindo comida na minha casa E as crianças já sabem Que eu vou estar em casa Que eu vou estar E muitas vezes Elas não querem nem comer Às vezes ela quer falar Tia, meu pai me bateu Tia, minha mãe fez isso Elas vão dando Vão falando Elas só querem ser escutadas E assim, para mim Às vezes se torna mais difícil Voltar para almoçar em casa Não, mas eu vou almoçar em casa Porque eu posso muito bem Almoçar nas outras casas Mas eu vou almoçar em casa Para poder ajudar as crianças Mas assim Me atrai muito Trabalhar com criança Mas eu não trabalho Só com as crianças No projeto Certo A gente também tem a parte Temos 48 atividades Então tem jiu-jitsu Capoeira, surf Tem ciranda do aprender Que é justamente as atividades Tem até zumba, não tem? Tem a zumba também Tem até a zumba da Lula Balé também tem A gente começou com tudo Atendimento médico Atendimento odontológico Nós também temos A parte de cursos Inclusive agora a gente vai Iniciar pelo Senac O curso de manicure A gente tem corte e costura Nós também temos pães e bolos Muito curso Inserindo de fato as pessoas Na possibilidade de viver Uma vida bem Exatamente Não é só o fato de dar E é interessante isso Não é só o simples fato O ato de dar uma esmola E tchau E virar o rosto Como o Paulo Francisco Muito bem fala O que o povo precisa Não é de uma esmola É que você olhe para ele É que você Demonstre que ele existe Não é simplesmente Dar uma esmola E pensar que fez aquela caridade Então é muito bacana Perceber isso E eu trago esse ponto Que o Edwin falou aqui Vocês podem falar um pouco mais Também sobre isso agora Que é justamente Nesse ano da misericórdia Que nós estamos vivendo Nesse ano santo da misericórdia O Papa Francisco Ele traz com mais força De forma especial Para este ano Estas obras de misericórdia Que são as espirituais As sete obras de misericórdia Espirituais Dar bom conselho Corrigir E as demais E as obras corporais Que é aquilo que você Foi identificando Que vocês têm feito Que é dar de comer Quem tem fome Dar de beber Quem tem sede Visitar aqueles que estão presos Visitar os enfermos Enterrar os defuntos Dar roupa Para quem está precisando Então isso é muito bacana E todos nós Somos convidados A fazer isso Interessante E a gente volta Aqui o que o Tiba falou Quando nós A gente aprendeu bastante isso Não é Tiba Quando nós Gastamos tempo Fazendo o bem Não há espaço Para fazer o mal Para pecar Os antigos já traduziam Com uma frase Bem interessante Cabeça vazia Oficina do diabo Oficina do diabo Ocupar também Esses jovens Com coisas saudáveis A gente não deixa Muito espaço Para o mal também entrar É verdade ou não é? Quem trabalha com isso Sabe Eu queria saber de vocês De uma experiência Que marcou vocês Uma específica De alguém Que vocês encontraram Que aconteceu Um fato Para você Cleone Cleone Deve te chamar de Cleo Cleo, não imaginei E também do Edwin Edwin Me perdoem Até o meu nome Que mora aqui há 10 anos Ele esqueceu Então fica tranquilo Então está perdoado Tem um problema Com o nome Vai Recentemente A gente tem um casal Na comunidade E assim Esse casal Me inspira muito Eles participam Das atividades Do centro social E assim Ela participou A Lucinha Ela participou Do curso De pães e bolos E hoje em dia Ela está ensinando As crianças A fazer Os pães e bolos Ela vai para a cozinha Do centro social Para ajudar Está tendo atividade De educação Socioeducativa E ela vai lá E ensina a criança A fazer o pão O bolo Põe a mão na massa Junto com as crianças E isso Quando eu vejo Eu fico muito feliz Porque foi um exemplo Ela está saindo Ela participou Do curso Porque assim Lá no centro social A gente não é uma ONG A gente deixa muito bem claro Para todos que participam Nós somos um centro social De evangelização A gente trabalha A evangelização Através da atividade Na verdade A atividade é só Para atrair o jovem Atrair a criança O adulto Que não tem espiritualidade E ali a gente Começa a trabalhar Legal Edwin Tiba Eu lembrei agora De uma experiência Que a gente teve recentemente Onde a gente fez um evento Um chá de casa nova No centro social E naquele dia A gente sentiu falta Da presença De Jesus Eucarixo Que era mais uma coisa social Naquele momento E a gente sentiu falta Daquela presença Porque nós somos consagrados A Jesus Eucarístico E de repente Entrou ali no almoço Um irmão da comunidade Que depois a gente descobriu Que era um dos mais pobres Que passava necessidade Ele entrou embriagado Com um chapéu assim De palhaço E gritando no evento E a nossa reação Foi ir ao encontro dele ali Não para tirar Mas naquele momento Para ele pelo menos Parar de gritar E ele nos abraçou Aquela hora E quando Olhei no olhar dele Aquele olhar diferente Que eu olhava para mim Foi muito marcante Aquele dia Por isso que eu já me recordei Aqui agora Quando você perguntou E ele sorriu E ele disse Muito obrigado Porque vocês sempre me abraçam E aí nessa hora Mas eu te conheço Aí ele disse assim Sorrindo de novo Muito bem Nessa hora Eu já reconhecia Aquele sorriso Aquele olhar De quem era Na verdade Transpassando ali Através daquele irmão Do mais ridicularizado Daquele momento Talvez o menos amado E eu perguntava Mas onde é que você mora? E ele apontou aqui Para o meu coração Bateu com o dedo aqui Eu moro bem aqui E começou a falar coisas Agradecendo Dizendo da grande alegria dele Outras pessoas Que estavam ali Testemunharam isso Nessa experiência A grande alegria dele De a gente estar ali De estar vivenciando aquilo De a gente ter construído Aquele centro social De a gente estar Enfim Foi uma experiência Até dicas ele deu Do que ele queria Olha eu quero que no campo De futebol seja assim Que lá seja assim E no final ele terminou Dizendo Meu nome é amor E foi embora São experiências como essas Que marcam a gente Mais do que qualquer coisa Porque a gente sabe Que está no caminho certo São confirmações Do Papa Francisco São experiências como essa Que nos mostram Que nós não estamos sozinhos Mas que existe alguém Que na verdade É ele quem está fazendo tudo É ele quem está Conduzindo tudo Eu me lembrei Da experiência também Da comunidade Jesus Menino Viveu uma experiência Bem bonita como essa O Tônio esteve aqui Da comunidade Jesus Menino E contou Que a comunidade Tocara a campainha No portão lá na frente Eles foram chegar Era uma criança Um menino Pedindo um pão E tudo E aí eles voltaram Trouxeram aquele pão Aquela coisa E era uma comunidade Um lugar bem afastado Aquela criança Depois que foram voltar Para procurar a criança A criança tinha sumido E ninguém conhecia Nem tinham ouvido falar De criança Com aquela característica E ele voltou Para dentro da comunidade Eles foram rezar E tudo Eles sentiram no coração Que foi uma visita De Jesus Menino Para a comunidade Jesus Menino Às vezes Deus permite Visitas Dentro Dele mesmo Dentro da nossa Experiência Nosso núcleo social Legal Olha A gente quer agradecer já A Cleo Cleone Que esteve conosco Mas fique ligadinho Daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós vamos ter mais Dois testemunhos Continuamos com o Edwin A Cleo aqui também Mais duas pessoas Que tiveram a sua vida Marcada Através dessa obra social Deus que nos resgada Deus quer De fato Ao nos encontrar Ao nos resgatar Devolver a nós A dignidade Humana E divina Nós somos Imagem E semelhança De Deus Nós vamos conhecer um pouquinho mais E adentrar um pouquinho mais Nesse assunto Depois do intervalo Tem uma música Que o Dunga gravou Que fala dessa experiência Cristo que nos resgata Que entra em nossa vida Que mostra que há um céu E que por causa disso Nós podemos cantar Para o mundo ouvir Que grande é o seu amor Vamos embora Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe um céu Sua graça trouxe paz e esperança Como não falar do seu amor Agora posso cantar Grande é o seu amor Quando eu não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilhas ele quer Realizar em ti Deixe Jesus entrar na sua vida Meu irmão